Ah, querida, esse seu café, Cláudia, minha filha, é muito bom, viu? Ah, eu já tô, acho que na sexta taça aqui de café, mas tá tão bom. Ai, pai, sim, é muito gostoso mesmo essa máquina. É, mas ele não devia tomar tanto, sabe? Porque faz mal tomar tanto café assim, na xícara, ele tá até falando errado. Ah, eu tô falando nada errado, eu tô bem aceleradinho, olha. E cadê as crianças? Cadê a pequena Emma, hein? Papai, eu já te disse, ela está dormindo, ainda é muito cedo. Ah, eu vou lá acordar essa dorminhoca, já tá na hora da gente sair. Hoje a gente vai levar ela pra passear, estou ansioso. Ai, quem é que tem vontade de ir pra escola cedo? Nunca vi isso. Ai, eu que não tenho. Ah, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês dois? Ai, que susto, vô. A gente é que pergunta o que o senhor tá fazendo aqui. A gente mora aqui, e você, tá fazendo o que aqui? Ah, meus netinhos queridos. Oh, que fofinhos do vovô. Dá um abraço aqui. Quem é que são os meus amados? Ai, vô. Ai, vô, não precisa apertar a nossa bochecha. Ah, meus amorzinhos. Ai, quem que aperta a bochecha dos outros? Ah, é claro que você pode, porque você é avô. Mas, o que você tá fazendo aqui hoje, vô? Ah, eu vim aqui pegar a Eva. Nós vamos passear hoje. É um dia de compras. Nós vamos no shopping. Ela vai conosco. Ah, isso não é justo. Ah, não é justo. Você vai no shopping com ela e a gente vai ficar indo pra escola. Ah, calma, calma. O vovô vai dar aqui a mesada de vocês adiantada, ok? Depois vocês podem ir no shopping comprar alguma coisinha pra vocês. Toma, toma. É, obrigada, vô. Valeu, vô, valeu. Pai, você não tá dando dinheiro de novo pras crianças, não é mesmo? Não. Não tá, não, mãe. Não, tá de boa. Não, claro que não, Clórdia. Bom, tchau, crianças. Boa aula. Ah, deixa eu ir ver se a princesinha já está acordada. Hum, pequena. Ah, deixa eu ir com bastante cuidado. Ah, depois eu quero tomar ainda mais um cafezinho. Ah, nossa, mas quantos brinquedos no chão. Ah, deixa eu ir bem devagar aqui. Ui, ui. Ai. Nossa, mas que barulho é esse? Você ouviu? Ah, mãe, é normal. Deve ser o papai tropeçando nos brinquedos da Emma. Eu faço isso o tempo todo. É muito brinquedo naquele chão. Ui, 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 ui. Quantos brinquedos? Eu não consigo. Ai, minha nossa. Ei, vô, você está aqui. Oba. Oi, minha querida. Tudo bem? Eu, vovô. Você me reconheceu pelo meu cabelinho? É, o seu cabelinho branco e também a sua roupinha verde de sempre. Ah, que bom. Hoje você vai com o vovô passear. O que você acha disso? Eu acho muito legal. Uhul. A vovó também? Está lá embaixo? Eu vou lá ver ela. Ah, que bom que ia acordar e ver o vovô. Ah, que bom que ela ficou feliz. Ai, meu Deus. Mas eu vou ter que de novo desviar desses brinquedos para sair daqui. Ai, ai. Olha, filha. Hoje você vai ter um dia muito legal. Não vai para a escolinha. Hoje você vai passear com o vovô e com a vovó. Você vai no shopping. Ai, ela é tão bonitinha. Vai ser muito gostoso passear o dia todo com ela. Estou muito animada. Obedece o vovô e a vovó, ok? Ah, espero que tudo dê certo. Depois eu vou encontrar com vocês, tá bom? Ah, meu Deus. Espero que dê tudo certo, viu? A Emma é danada. Ei, olha ali, olha ali. É o meu primo Juan. Isso, cara. Continua. Tá ótimo, tá ótimo. Vou dar um close agora. E nessa loja do shopping tem tantos skates. Olha só esse skate com uma pegada mais de flâmulas. É, olha, vó. É o primo. O primo. Eu tenho certeza que é ele. Ah, onde que você está vendo, querida? Mas nós viemos passear. Não viemos conversar com ninguém. Ah, ela já foi indo. Olha lá. Nossa, é muito caro esse skate. Por isso mesmo que eu vou levar. É muito caro. Ei, tudo bem, Juan? O que você está fazendo aqui? Ah, ótimo, cara. Olha só, uma filmagem espontânea. Espontâneo. Isso aí vai ficar ótimo. Ah, saia daqui, Emma. Você não está vendo? Eu estou gravando vídeo para o meu canal no YouTube. Você não está vendo? Isso aqui é uma coisa do meu dia a dia. Não é para você aparecer. Ah, mas o que você está fazendo aqui? Você não vai para a escola? Ah, é o nosso netinho. Oh, querido, tudo bem? O que você está fazendo aqui no shopping? Ah, meu Deus, que vergonha. Oi, vô. Oi, vó. Vocês estão aqui? Ah, nossa. Eu estou aqui fazendo meus cinco minutos. O desafio dos cinco minutos. É, uma nova moda que tem agora no YouTube. Nós estamos fazendo desafio. Ah, esse desafio é muito legal, vovô e vovó. Vamos fazer um jogo muito legal. É, compra o que puder em cinco minutos. Mas eu acho que tudo bem, né? A Emma vai ficar feliz. Ah, tudo bem, pequena. Pode fazer. É uma brincadeira, né? Pode fazer. Eba! Ah, mas espera. Vocês têm que colocar no relógio cinco minutos de tempo. E daí, assim, eu vou comprar tudo o que eu quiser. Vamos voltar, então, à gravação? Olha, põe aí. Alguém tem um relógio? E eu vou comprar tudo o que eu quiser em cinco minutos. Aham. Tá bom, meu amor. A vovó vai por aqui. Tá valendo. Oba! Ah, eu vou querer essa bicicleta. Olá, pois não? Você gostaria de comprar alguma coisa na nossa loja de esportes? Eu quero uma bicicleta e também um patins e também um skate pra família Silva. Eu vou querer essa bicicleta rosa. Ah, é tudo de brincadeira, viu? O vovó não vai comprar tudo isso, não. Isso é muito estranho. E também esse skate aqui, que vai ser igual do Julian, só que meu, só meu. É só uma brincadeira, querido. Não vai comprar nada, não fica nervoso. É, porque eu não tenho dinheiro pra comprar tudo isso. Ah, isso é muito estranho. Eu fico nervoso, sabe? Ela entendeu, né? E também, agora eu vou na loja de brinquedos, ver o que tem lá. Ai, meu Deus, eu também vou querer um patins desse. Ah, tá bom. Então, eu vou passar tudo na conta. Não, moça, não a conta. A gente está brincando só. Não é de verdade isso. Entendeu? É de verdade sim, vovó. Eu quero levar tudo isso. Eu gostei. Eu vou levar. É, mas é só uma brincadeira, finha. Não é pra me levar tudo isso, não. Ah, tá bom. Eu vou levar sim. E eu vou agora na outra loja ver o que mais que tem. Olá, bem-vindos à loja de brinquedos aqui da cidade Playmobil. Uma loja de brinquedos, minha nossa. Ah, deixa eu ver. Ah, eu vou querer essa bicicletinha. Mas você ganhou uma dessa no Natal, meu amor. É igualzinha. Tem certeza? Eu quero outra, vovó. Essa é totalmente diferente. Essa é mais nova. E outra, porque se eu posso ter 10 dessa, eu vou querer ter 10. É o desafio de 5 minutos. Eu posso ter tudo o que eu quiser em 5 minutos. E eu também vou querer um carrinho desse, que ele é bem confortável pra levar minha mochilinha. E eu fico aqui direitinho. Ai, isso me dá um pouco de agonia, vela, querendo tudo isso. Porque eu não vou levar tudo isso, querida. Eu sei, mas é só uma brincadeira. Ah, eu vou querer também esse pianinho aqui. E também esse polvo. E também esse carro, essa é a carruagem. Porque é pra fazer par com a outra que eu tenho. E pode mandar tudo isso pra minha casa. Muito obrigada. Emma, minha filha, acabou os 5 minutos. Vamos embora? Ai, graças a Deus, acabou essa brincadeira. Isso tava me dando muita agonia. Ah, tá bom. Então tá bom, vamos pra casa. Eles vão mandar tudo pra casa depois. Ah, tá bom, com certeza. Tchau, tchau. Nossa, pai, você tá bem? Você está tão cansado. Ai, esse passeio com ela no shopping foi muito estressante. Muito cansativo pra mim. Eu não aguento mais esse tipo de brincadeira. É muito difícil. Que brincadeira você fez, hein, Emma? A brincadeira dos 5 minutos. Eu comprei tudo que eu queria com 5 minutos. Foi muito legal. O vovô e a vovó compraram tudo que eu queria. Em 5 minutos eu consegui tudo. Muito rápido. Nem foi tão demorado. Ah, minha nossa. Ele já fez essa brincadeira com vocês? É uma mania do YouTube agora. Ah, sim, querida. Mas foi só uma brincadeira. A gente sabe que não ia comprar nada. E a gente falou que não ia comprar nada. Ah, tô só esperando as minhas coisas chegarem, hein? Em que horas vão chegar? Ah, eu tô esperando. Entrega aqui pra Família Silva. É aqui a Família Silva. Olha, eu tenho vários pacotes da loja de esportes aqui. Ah, oi, sim. Olha, aqui a Família Silva. Mas nós não estamos esperando nenhum pacote, nenhuma entrega, não. Tem uma conta? É, tem uma conta aqui. Não foi paga. Vocês precisam pagar, viu? Ah, e também tem bastante loja de brinquedo. Deu 4 mil euros e 4 mil reais e 32 centavos. Ah, meu Deus. Eu falei pra moça da loja que eu não ia comprar nada. O que está acontecendo? Ah, não. Eu não aguento. É, os meus presentes chegaram. Cadê os meus pacotes? Eu quero abrir todos, todos. Olha, o senhor me desculpa, mas... Nós não vamos pagar essa conta. Não temos como pagar. O senhor pode devolver tudo. Nós não vamos ficar com as coisas. Ah, isso está acontecendo toda hora. As pessoas compram, não conseguem pagar. E eu tenho que devolver. A minha vida não é fácil. Eu trouxe tudo até aqui. Era melhor eu ter ficado em casa. Ah, que saco, viu? Ah, não. Os meus pacotes, os meus presentes, não. Emma, querida, a vovó falou. O vovó não tem como comprar tudo isso. Era só uma brincadeira. É muito caro, desculpa. Emma, o vovô e a vovó não são tão milionários assim para comprar tudo isso. Você não pode fazer as coisas que você vê dos vídeos. São só brincadeiras e também não é realidade, às vezes. Ah, isso tudo é muito chato. Ah, se eu soubesse que ela não tinha entendido, poxa vida, desculpa. Ah, minha nossa, é muito chato para mim. Eu também não sabia disso. Desculpe, tá bom? Olha, o vovô vai te dar uma mesada e você compra o que você quiser, mas com o dinheiro que o vovô tem. Tá bom, vô. Eu não me importo. Foi legal passear com vocês. Não tem problema se não comprou tudo, tá bom? Ah, que bom que você entende, meu amor. Da próxima vez eu compro um sorvete. Que tal?